O Jornal da TVE de Justiça realiza mutirão no presídio central de Porto Alegre. Começa a campanha nacional de vacinação contra o papilomavírus humano. Reunião entre Secretaria da Educação e CEPERS discute nomeação de professores no Estado. Carnaval de rua. A folia ainda não terminou no bairro Cidade Baixa, na capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Foi lançado hoje um mutirão carcerário para analisar os processos dos detentos do presídio central de Porto Alegre. Também serão observadas as condições e o local em que os presidiários se encontram. O mutirão do Conselho Nacional de Justiça está sendo realizado em presídios brasileiros, considerados problemáticos. Os detentos do presídio central vão ter seus mais de 4 mil processos examinados pela Justiça Gaúcha. As condições em que vivem também estão sendo avaliadas. No anterior mutirão realizado no Estado do Rio Grande do Sul, o impacto na população carcerária foi de 0,43%, menos de 0,5%. Isso é um mutirão em todo o Estado. Agora é um mutirão centralizado aqui no presídio central. Eu não vislumbro que isso vai causar um impacto muito grande na população do presídio central. Serão revistos os casos. Quem tem um direito estabelecido pela lei terá esse direito apreciado e concedido. As demais pessoas vão permanecer presas até que consigam atingir o lápis temporal. No presídio central, o trabalho está sendo coordenado por um juiz catarinense que fez questão de explicar a um grupo de detentos o objetivo do mutirão. Me surpreendeu muito a situação muito grave que está o presídio central de Porto Alegre, especialmente no que se refere ao saneamento e à superlotação. Isso é uma coisa que me preocupou, mas eu ainda vou ter que refletir muito a respeito disso, porque foi impactante, para mim foi impactante. Muitos presos esperam, com o mutirão da Justiça, conseguir a liberdade ou a progressão de regime. Na minha galeria tem pessoas com um ano e meio lá e o processo não é mexido, não tem uma resolução, aí a pessoa fica angustiada, acaba passando, a pessoa tem família lá na rua também, a pessoa não é sozinha. Chegaram ao Conselho Nacional de Justiça denúncias sobre as condições dos detentos no presídio de Porto Alegre, como superlotação e saneamento precário. O que a gente percebe, em termos gerais, é problemas sérios de gestão do sistema prisional. O problema sério de gestão envolve a questão relativa à atuação, principalmente do poder executivo, ou seja, ele é o gestor do sistema carcerário. Nós estamos gerando, nós estamos em obra de 4.800 vagas, né? Nós vamos gerar vagas para resolvermos o problema do presídio central. Isso está sendo feito, não porque representaram aqui, porque representaram ali, o que é legítimo, deve fazer, porque quem primeiro falou nisso, quem trouxe esse tema, quem trouxe a gravidade disso ao baile, foi exatamente a Secretaria de Segurança. Começou oficialmente, nesta segunda-feira, a campanha nacional de vacinação contra o papilomavírus humano em adolescente. O organismo é um dos causadores do câncer de colo de útero, segundo a maior causa de morte entre as mulheres brasileiras, perdendo apenas para o tumor de mama. A campanha de vacinação do HPV é nacional e está sendo realizada em parceria entre as Secretarias de Saúde dos estados e municípios. A meta gaúcha é imunizar 206 mil meninas. O número corresponde ao 80% das adolescentes com idade entre 11 e 13 anos do Rio Grande do Sul. Para isso, contar muito com a parceria das escolas, que tem sido fundamental, é ainda da compreensão e entendimento dos pais que estão mais tomando, e ao liberarem as suas filhas e estimularem as suas filhas a fazerem a vacina, eles vão estar trabalhando na proteção, na qualidade de vida e na segurança em relação à saúde das suas filhas. Com as escolas municipais, Porto Alegre tem uma atividade muito grande durante todo o ano e nós vamos focar agora também, entre outras atividades que nós temos, trabalhar com essa questão do herpes papilomavírus, da importância da vacina, tentando conscientizar as meninas, os pais e os professores, do quão importante é colocar essa vacina dentro do nosso calendário vacinal brasileiro. A ansiedade era grande na fila de meninas que aguardavam pela vacina. Ana Cláudia, de 13 anos, estava com um pouco de medo da aplicação, intramuscular no braço, mas criou coragem e foi se vacinar. É importante para a minha saúde, daí eu vim tomar. E como é que foi lá na tua casa, quando tu falou que ia ter a campanha, que tu ia te vacinar, se teus pais apoiaram? Apoiaram, a mãe achou legal. Mesmo sem a necessidade de autorização dos pais, algumas mães preferiram acompanhar de perto. Toma vacina, não dói nada, vai ver o bracinho na hora, mas vai ficar prevenida contra uma coisa que amanhã depois a gente vai ter que gastar para fazer um tratamento sem ser preciso. A secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Ariane Leitão, também esteve presente e destacou a importância da campanha na prevenção, mas também como incentivo ao diálogo sobre a sexualidade feminina. É extremamente difícil para as famílias conversarem sobre sexo com seus filhos, né? Que bom que está avançando isso, pelo menos é o que as pesquisas nos mostram, mas essa campanha, ela causa uma consequência, ela vem com um processo aí de abertura também de um diálogo nas famílias, nas escolas. A questão, dentro das escolas, nós discutirmos a questão da sexualidade é fundamental. A vacina, para ser eficaz, tem que ser realizada em três etapas. As meninas vacinadas hoje devem receber a segunda dose em setembro e a terceira daqui a cinco anos. A campanha nacional em escolas e postos de saúde segue até o dia 10 de abril. Ambientalistas gaúchos estão mobilizados para tentar impedir que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprove o uso no Brasil do herbicida 2,4-D. O produto é conhecido como agente laranja, que foi utilizado pelo Exército dos Estados Unidos como desfolhante durante a Guerra do Vietnã. Segundo a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, o 2,4-D age como regulador do crescimento de plantas quando em doses pequenas, mas como um terrível veneno quando em doses maiores. Mais um tipo de veneno vai estar sendo introduzido na nossa alimentação, principalmente uma alimentação básica como o milho e a soja, que nós usamos em todos os produtos, em massas, pães, bolachas, enfim, é uma alimentação básica do brasileiro. Para tentar impedir a aprovação do uso agrícola do agente laranja no país, ambientalistas gaúchos coletaram assinaturas neste final de semana durante a Feira Ecológica de Porto Alegre. O abaixo-assinado será entregue na terça-feira em Brasília, quando a CTN Bio se reúne para discutir o assunto. O sistema de abaixo-assinado, tanto em papel como virtual, via VAS, nós temos coleta de assinatura virtual e de papel. Então vão ser entregues mais de 3 mil assinaturas, pedindo que a CTN Bio não aprove a introdução de mais um veneno na nossa agricultura. Quem tiver interesse em incluir o nome no abaixo-assinado, pode entrar no blog da Agapã, no endereço agapã.org.br. A audiência pública para discutir a licitação do transporte público começou com um tumulto agora há pouco no ginásio Tesourinha em Porto Alegre. A confusão teve início quando algumas pessoas invadiram o espaço destinado às autoridades. Rojões foram lançados por manifestantes. A guarda municipal se retirou do local e os participantes puderam ingressar livremente. No entanto, a confusão continuou e a Brigada Militar tenta impedir o conflito. A audiência foi cancelada. A cobertura completa você vê amanhã no Jornal da TVE, primeira edição. Assista no próximo bloco. Governo e Cepers discutem nomeação de professores aprovados no último concurso público.